Música O Vaticano é na declaração até dia, Papa Francisco preside Maroma Cnepaissão e a Sexta-feira Santa Anê, mas bem a tua adoração cruz e a Sexta Santa Cala e a área aberta também o clima malirinho. Sexta-feira Santa Anê, são eventos ida e a Semana Santa Páscoa, ato relembra Jesus neteros e anê-bê, Papa la realiza a humilha, mas bem realiza o seu pregador Casa Papal, carreal Raniero cantar a mesa. Há fãn eleito e atina reuniu a senhora recentou, badala ulu, Papa la realiza a humilha. Enquanto antes né, há fãn missa Quinta Santa Cala, Papa até tem, espera tuir processão a adoração cruz e a Sexta Santa, mas que Papa la o ladu um dia, me bebe e a Sexta Santa Anê, nela bele tuir processão a adoração cruz, tamba nela condição la permite, ato lá ou ireliu, no fãn aberta, tamba clima malirinho. Música Pontificio o idade do malu resenha, baixa o hospital durante a loronghada, ou dihal o tratamento bane a infeção via respiratório, a fãn papa difícil de dar isa, e a loronghira que antes papa baixa, e a loronghada resenha, fãn março tinangne, me bepa para recuperar o lais, a fãn simu antibiótico. Música Temperatura e aroma sa eba grau Celsius anulo, e a Sexta Fira Calang. E a Quinta Santa Calang, Papa mós, halora samba inansira husi ucrânia, nebelá con sida nha uantamba funo. Música